E também hoje, Miguel Rosseto assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República e Pepe Vargas a Secretaria de Relações Institucionais. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo Lassalio tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Um dia cheio, repleto de transmissões de cargos aqui em Brasília. Bom, no Palácio do Planalto foram duas. Na Secretaria-Geral da Presidência, saiu Gilberto Carvalho, que nos últimos quatro anos esteve à frente da pasta, e entrou Miguel Rosseto, que já foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo do ex-presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. O ministro Miguel Rosseto afirmou que o diálogo com a população é necessário para dar continuidade ao trabalho social que vem sendo colocado em prática no país. Um diálogo verdadeiro, um diálogo respeitoso, um diálogo que constrói consensos e é capaz de assegurar a implantação daquilo negociado, daquilo aqui acordado. É este processo que cria uma relação de respeito e que assegura uma relação de continuidade. A participação da população brasileira na formulação de políticas, quando ela sugere com a sua inteligência, com a sua experiência, isto tem uma riqueza extraordinária para um processo político como o nosso. A outra transmissão de cargo ocorreu na Secretaria de Relações Institucionais. O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, transmitiu a secretaria para o deputado federal do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, que também foi ministro do Desenvolvimento Agrário no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Agora na Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Pepe Vargas afirmou que a reforma política é uma prioridade para o governo. Esse é um grande compromisso do nosso governo. Agora a decisão final cabe ao Congresso Nacional. Agora o governo tem legitimidade de dizer que acha importante uma reforma política. Eu acho que a sociedade clama por uma reforma política. Eu acho que esse sistema político eleitoral que nós temos hoje, ele chegou ao seu esgotamento. Acho que há talvez até um grande consenso em relação a isso. O grande desafio é estabelecer quais os pontos dessa reforma política.